O portal tem algumas modificações do ano passado para isso, acho que as principais novidades são os novos blocos, a gente tem o bloco é louco, que sai com Cláudia Leite na Sexta, o Jamil no sábado, temos o bloco Eva pela primeira vez no portal, na história do portal o bloco Eva, e o Arém, que é um bloco que é a sensação do Panamá de Salvador hoje dia com Alexandre Peixe, que também vai estar no domingo do portal. Além disso, outras infraestruturas foram ajustadas, nós temos um camarote agora dentro da arena Night Power, que é uma estrutura voltada com front stage, com tudo, para quem está dentro da arena e quer um espaço ainda mais privilegiado, temos ações dentro dos camarotes, o próprio camarote Mucuripe tem uma boate dentro dele agora, toda climatizada, enfim, o evento sempre a gente está procurando inovar, sempre trazendo coisas boas e algumas novidades ainda apareceram na avenida. E a estrutura de transporte para os foliões, como que vai ser? Existe um planejamento que foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal, pela Etofó, que compreende linhas de ônibus especiais saindo do terminal do Papicu para a cidade de Fortal, linhas especiais de top bar saindo dos principais shopping centers, Guatemi, Norte Shopping, Benfica. Temos dois grandes pontos de ônibus centrais dentro da cidade de Fortal, um por trás dos camarotes e um na saída da cidade, onde a gente vai ter um volume de táxi grande. Também foi montado um convênio com os top queiros, a gente vai ter, até em função dessa dada lei seca, a gente vai ter um volume de transportes alternativos bem extenso, muito maior até do que a gente teve em outros anos, que sempre trabalhando, a gente sempre sentiu que as pessoas utilizassem os transportes alternativos para ir para a festa. E a questão da segurança, vai ter um reforço do Runda, já no projeto do governo? É, esse planejamento nós vamos estar conhecendo ele agora como um todo, nessa reunião, mas pelo que está planejado a gente tem um efetivo de policiamento militar semelhante ao do ano passado, a gente praticamente tivemos uma ocorrência zero, temos cerca de 1.200 seguranças privadas também, que fazem a segurança da cidade de Fortal e dos blocos, e todo um aparato de policiamento militar interno, externo, policiamento civil, enfim. É um planejamento bem extenso e preparado realmente para suportar uma festa tão grande. E a estimativa de público para esse ano, você já tem uma estimativa? A gente tem uma estimativa que gira em torno de 300 a 400 mil pessoas nos 4 dias de festa.